My friends, eu não sei vocês, mas essa segunda temporada de Dark, né, que saiu agora na Netflix, só reforçou o meu pensamento de que essa é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida, cara. Tá tipo no meu top 10. Esse assunto, inclusive, cara, ele já não é de hoje, né? Muitas pessoas já discutiram, já debateram ele, mas e você, Lucas? A gente quer saber de você, cara. Dark é ou não é uma cópia de Stranger Things? Vejamos. Uma série sombria com elementos sobrenaturais, uma criança desaparece, uma cidade pequena, portais bidimensionais... Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, velho. Então, se você ficou curioso, cara, fica aí nesse vídeo que hoje eu vou dar o meu parecer final, né? Eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho dessa polêmica, se Dark é ou não é uma cópia de Stranger Things. Capite? Fica aí no vídeo. Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e já vai largando aquela voadora nesse like aí, meu irmão, porque a Netflix acabou de disponibilizar a segunda temporada de Dark. Essa série, inclusive, que foi a primeira produção alemã da história da Netflix. Esse fato não é muito relevante pra esse nosso vídeo, mas eu achei pertinente falar. E ô, sériezinha confusa, viu, velho? Tu tá afim de fritar o cérebro assistindo uma série? Assista Dark, mano, porque mexe com linhas temporais, aí tem o presente, passado, futuro, é, tudo acontecendo ao mesmo tempo, é uma bagunça. Porém, eu já assisti a série, né, já assisti as duas temporadas, e eu gostei muito, por sinal, até porque o enredo em si me cativou, cara, porque viagem no tempo é um assunto que eu gosto e quando é bem feito, aí que você me conquista. Ah, e não é querendo soltar spoiler também não, mas Dark tem um dos maiores plot tweets que eu já vi em uma série, mano, sem brincadeira. O negócio é nível eu sou seu pai, tá ligado? Do Darth Vader e o Luke. Nossa, mano, essa referência daí pra quem assistiu Dark foi genial. Eu me superei. Eu me superei nessa agora, hein. Mas vamos ao assunto do vídeo, né, Dark é ou não é uma cópia de Swanger Things, né? Uma foi lançada em 2017 e outra em 2016, né? Será que uma copiou a outra, então é coisa da cabeça de gente maluca. Galera, antes mesmo de começarmos, né, as comparações, eu acho importante a gente fazer aqui uma sinopse da série Dark, até porque acredito eu que nem todo mundo deve ter assistido a série, o que me preocupa um pouco, porque é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida, cara. Mas não se preocupa não que esse vídeo, ele não vai ter nenhum spoiler de Dark, não. Então você fique tranquilo aí. Basicamente, Dark retrata a vida de quatro famílias que vivem em uma cidade pacata na Alemanha. Porém, quando dois garotos misteriosamente desaparecem, os segredos obscuros das suas famílias começam a ser desvendados, velho. É aí que começa toda a treta. My friends, vamos lá, né? Assistindo as duas séries, né, tanto Dark quanto Stranger Things, é óbvio que a gente vai notar algumas semelhanças entre ambas as produções, né? Vejamos. Dark, por exemplo, conta a história do garoto Mikkel que misteriosamente desapareceu, cara. Que é a mesma coisa em Stranger Things com Will Byers. Eles são até parecidos, por sinal, né? A jaqueta vermelha e tudo mais, olha só isso. E aí, quem é que vai ter que resolver esse pepino todo? Pois é, o delegado da cidade, mano. Que no caso de Dark é o Urit, Ulit, Urit, eu não falo alemão, cara. Então você vai me perdoando. E em Stranger Things é o xerife Hopper, mano. Então, em ambas as produções, o sumiço dos garotos, quem tem que resolver, quem assume a frente, são os delegados da cidade. Outro fator também é que Dark se passa em Wilden, né? Que é uma cidade pequena e pacata da Alemanha. O que lembra bastante Hawkins de Stranger Things. Sendo que o enredo de Dark retrata os acontecimentos, né? Boa parte deles de uma usina nuclear, né? Que rolou lá em Wilden, na cidade de Alemanha. E em Stranger Things nós temos o laboratório de Hawkins, né? Que se a gente for fazer aqui uma comparação, é tudo a mesma coisa. Cara, é ciência, é máscara de Chernobyl, dá tudo errado. É tudo parecido. Sendo que chega até a ser citado em ambas as séries que nada acontece nas cidades, né? Pelo fato delas serem pouco povoadas e serem pequenas. É o interior da vida. Então, tipo, do nada uma criança desaparece e uma cidade pequena... Mano, isso daí tá lembrando Stranger Things. A floresta também, né? Na cidade de Wilden, onde se passa boa parte da série, lembra bastante de Stranger Things. O caso dos pombos mortos em Dark, que lembra aí muito o caso das abóboras apodrecidas na segunda temporada de Stranger Things. O fato dos personagens estarem sempre de bicicletas. Então, todos esses detalhes, gente. Se a gente for cavar a fundo, velho, a gente vai perceber que eles se assemelham bastante com Stranger Things. Porém, tudo isso, gente, só acontece graças a um enredo de ambas as séries, né? Porque como nós vimos aqui, Dark retrata eventos sombrios e sobrenaturais vividos boa parte deles nos anos 80. E na série Dark, né, principalmente quando eles retratam esses anos 80, os estereótipos, mano, eles aparecem que são uma beleza, viu? Ou seja, a garota que sofre bullying, o pegador, a largadona, que tudo isso a gente também tem em Stranger Things, velho, se parar pra analisar. Sendo que as duas séries se apropriam de algumas referências oitentistas, como, por exemplo, ET, o extraterrestre, os Goonies agora, que teve na segunda temporada de Dark. Conta comigo e principalmente de volta pro futuro, né? A DeLorean chega até a ser citada em Dark, mano, pra vocês terem uma noção. E Dark, né, como eu disse antes, é uma série que mexe com viagens no tempo, mano, ou seja, presente, passado, futuro, é uma bagunça, mas no final fica bem explicado, mas é uma bagunça. Agora, já em Stranger Things, nós temos o mundo invertido. Que, como nós vimos durante as três temporadas, o Upside Down, né, o mundo invertido, como você preferir chamar, é uma dimensão espacial paralela que coexiste com a nossa própria, entendeu? Ou seja, ambas as séries retratam um tempo paralelo ao nosso, né, Dark com seu buraco de mioca, né, suas viagens no tempo, e Stranger Things com o mundo invertido, velho, tá ligando os pontos aí? Isso sem contar que o grande antagonista, né, da primeira temporada de Dark, que eu não vou dizer o nome aqui, porque, obviamente, seria spoiler, ele também se apropria de cobaias pros seus experimentos, que é basicamente a mesma coisa em Stranger Things com o Dr. Brenner e a Eleven. Então, por conta desses detalhes, né, por conta desses fatores, é notório que existam algumas semelhanças entre ambas as séries, né, ainda mais com o sucesso de Stranger Things, né, gente, convenhamos. Porque, de alguma forma, isso deve ter impactado, deve ter influenciado a série Dark, né, de alguma forma isso aconteceu. Porém, Dark, my friends, é uma série mil vezes mais complexa que Stranger Things, cara, e isso não é um demérito da obra dos irmãos Duffins, muito pelo contrário, mas é que o enredo de Dark permite que isso aconteça. E é aí que Dark se diferencia de Stranger Things e meio que desmente esse mito de que ela é uma cópia, é só você assistir a série, cara. Uma hora eles estão no presente, aí na outra é o passado, aí tem o passado do passado que é mais antigo ainda, aí depois eles vão pro futuro, e só lembrando que isso tudo é retratando a vida de quatro famílias diferentes, bicho. Se fosse só uma família, né, velho, tipo, essa família no presente, no passado e no futuro pra gente acompanhar seria de boas, mas não. São os acontecimentos de quatro famílias diferentes, mano, e isso daí com mais de mil personagens, tá ligado? Ou seja, cara, e Stranger Things tem apenas uma única linha pra gente acompanhar, enquanto Dark tem três, quatro, cinco, essa segunda temporada agora, meu Deus do céu, piorou. E também pelo fato de Dark ser uma obra alemã, né, como vimos no início do vídeo, porque se você não prestar atenção, cara, nos mínimos detalhes que rolam na série e estando sempre atento às legendas, né, é óbvio, é claro, até porque o idioma é o alemão, você vai boiar, cara. Tanto é que os criadores de Dark, né, eles presumem que o espectador seja minimamente inteligente e que ele vai se entregar de corpo e alma aos episódios, tá ligado? E eles estão certos, mano, não tem como discordar. Pra você compreender uma série como Dark, você tem que estar com os neurônios em dia, tá ligado? E por sinal, isso foi uma coisa que eu não curti muito nessa série Dark, né, mano, porque chega uma hora que são tantas linhas temporais, chega uma hora que são tantos personagens que você simplesmente se esquece da trama, né, você esquece a história de Dark e começa a se preocupar em descobrir quem é quem. Ah, tem a criança de 1953, que na verdade é o velho de 2019, tem o velho de 1986, que na verdade é o jovem de 1956, chega uma hora que fica muito difícil de entender, meu amor, ninguém aqui tem 300 dicas aí não, tá, vamos com calma. Porém, tirando isso, cara, pra mim Dark continua sendo uma série primorosa, gente, com um roteiro brilhante, cheio de reviravoltas, uma fotografia muito bonita, cara, lembra até cinema. E galera, o conselho que eu dou pra vocês é, assistam Dark com calma, cara, com cautela, não fique preocupado logo de cara, né, logo de início em descobrir quem é quem, entendeu, em memorizar os personagens, porque a série, ela vai impor isso pra você, ela vai te impor esse desafio, mas calma, mano, fique na sua, porque com o decorrer dos episódios, a própria série, ela vai explicando melhor pra você quem são os personagens, e aí você não vai ficar tão bugado. Então, tranca a porta do quarto, fecha as cortinas, deixa todo um clima legal, um clima ambiente pra poder assistir a série, porque a partir do momento em que você compreende Dark, ela passa a se tornar uma das melhores séries que você já assistiu, mano. Quando você termina a série e você entende ela, você fica com aquela sensação de chupa, haters, entendi esta merda. Mas, gente, brincadeiras à parte, velho, Dark tá no meu top 10 de melhores séries assim que eu já assisti na minha vida, tá ligado? Na Netflix, com certeza, é uma das melhores, velho, mas, assim, de todas que eu já assisti, tá no meu top 10, com certeza. Então, em resumo, não, gente, Dark não é uma cópia de Stranger Things, novamente, possui algumas semelhanças? É claro que possui, gente, a gente viu todos os fatores aqui, mas o enredo de Dark é muito diferente de Stranger Things, cara. Porém, ambas as séries entregam aquilo que o espectador mais almeja, mais deseja, que é o entretenimento. E nisso, elas duas são mestres, cara, porque são duas das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Mas e você? O que é que você acha disso tudo, mano? Você realmente acha que Dark é uma cópia de Stranger Things ou nenhum? Então, é tudo maluquice da cabeça dessa galera. Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários, deixa eu comentar aí. Se você chegou até aqui, cara, não se esqueça daquela voadora no like, mano. Isso é muito importante, isso vai me ajudar. Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos e se inscreva aí no canal também. Agora é rumo a 1 milhão de inscritos, meu irmão. Bom, bora chegar aí, confio em vocês. Ah, e não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais, né? Em especial o Instagram, né? Que como vocês sabem, é a rede no momento em que eu estou mais ativo e eu posto muita coisa relacionada ao canal lá no Instagram, mano. Então, é muito importante que você me siga lá também. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e foi. Agora partiu assistir Spider-Man Longe de Casa, que na verdade é aqui do lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.